Então, o Walter Miller, eu vou colocar ali o Walter Miller, que fez aniversário antes de ontem. Não é isso? Ontem, ontem, ontem. E a Lohan também fez. Você não vê que a Lohan está aí, não. Ele, quando ele for julgado, quando Deus te pedir conta, ô Walter Miller, você acha que ele vai te pedir conta de quantas almas você ganhou aqui? Não? Ele vai te pedir conta do empenho que você teve aí. Na portaria. Deus, ele sonda, a Bíblia nos fala, os rins e o coração. E a nossa mente. E ele sabe de que maneira ele está ali. Eu tenho absoluta convicção que ele está ali de plena vontade. De boa vontade. Então, irmãos, nós vamos dar conta a Deus dentro daquilo que ele exigiu de nós. Então, esse é o valor estimativo. E quando esse homem chegou ali com a sua pequena fortuna, né? Chegou com a fortuna razoável ali, Deus, o Senhor, parabenizou ele. Mas aí, irmãos, tem o seguinte aqui. Chegou um outro cidadão aqui, no versículo 24, nos fala, olha para você ver. Vamos ler mais até o 27. Então, aqui, ele teve uma qualificação diferente. Não foi isso, igreja? Como que ele foi chamado aqui? De mal e negligente. Aí você vai falar assim, mas ele, poxa, ele não matou ninguém. O que ele matou, esse cara? De ser considerado mal. Irmãos, essa aí é a grande questão da vida. Deus nos deu uma grandidade, que é a vida. Você sabia que você é um vencedor a pessoa, às vezes, ela reclama da sorte, a sorte. Eu não tenho sorte na vida, você tem sorte. Só de você estar vivo, você tem sorte. porque você venceu 300 milhões de gametas. Um gameta chamada espermatozoide, que entra numa célula ali, que chama óvulo, e que de 300 milhões, só um pode entrar. E sabe quem é este? Você. Você. Então, não reclama da sorte. Eu quero que você entenda uma coisa. Entenda um negócio que eu vou te falar aqui, olha. nós que conhecemos a Jesus, nós temos uma sorte dupla, e uma sorte de ter nascido, uma dádiva de Deus, e outra sorte de ter conhecido a Jesus, ter nascido de novo, e com o nosso nome escrito, Nezavê. Isso aí é a sorte plena, irmãos. Agora, eu quero te falar aqui, no processo do nascimento, 300 milhões, irmãos, você sabe o que significa isso? é a população do Brasil, uma vez e meia. É como se você juntasse o Brasil, mais meio, fosse o único ganhador na loteria. É isso que é a dádiva da vida. Então, você, é um privilegiado ter nascido. Você é um privilegiado. Você tem que dar graças a Deus, todos os dias. Todos os dias, você tem que falar assim, Deus, muito obrigado, pelo ar que eu respiro. Obrigado por estar aqui. Qualquer luta que você estiver, atravessando, passando. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Só que, irmãos, essa dádiva, e o nome já diz, é dádiva, um dia, você vai dar conta de todos os seus atos, de toda essa oportunidade que Deus te deu de você viver. E aqui, esse servo mal, ele não foi mal porque ele matou alguém, ele não foi mal porque ele falou mal da vida dos outros. Ele foi mal, sabe por quê? Porque ele não fez o bem. Ele foi mal porque ele tinha, vamos colocar em termos de negócio, 900 mil reais. E ele simplesmente enfiou aquilo que seria preciso para um trabalhador comum, 18 anos, 18 anos de trabalho, de só a só, de segunda a segunda, adquirir, ele enfiou debaixo da terra. Ao ponto que o seu senhor falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Por que você não procurou os banqueiros? Eu quero te dizer que no Império Romano, eles cobravam, eles tinham uma taxa, como a taxa selic que nós temos aqui no Brasil, de 8% de juros, isso no mercado, no mercado real, mas no mercado paralelo, era 48%. E esse homem, ele poderia, no mínimo, dobrar a riqueza dele se ele tivesse colocado no banco. Mas ele, sabe o que ele fez? Enterrou. Ele enterrou, como muitos de nós, sabemos tocar, pregar, orar, falar. E nós, simplesmente, enterramos. você fala assim, será que eu sou mau? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, esse cidadão, ele fazia parte da igreja. Ele era um servo. Foi delegado para ele uma função. Ele não era um incrédulo qualquer. Ele era uma pessoa que fazia parte da comunidade. Então, eu preciso te dizer, irmãos, que muitos de nós seremos taxados de maus. Não porque fazemos coisas más, mas porque deixamos de fazer o bem. E eu preciso também de dizer que Deus, Ele vai te pedir conta dos seus atos. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 20. Vamos ler aquele texto que eu falei aqui. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, que não se achou o lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Abre aí Apocalipse 22 Dira uma página Deixa ela virada que daqui a pouco a gente vai ler. Vamos ler de uma vez. 22 12 E eis que cedo venho e o meu galardão Sabe o que é galardão? Incompensa. Está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro. Então presta atenção aqui pode fechar sua bíblia se você quiser e eu vou te falar que é a última coisa antes da gente cear. Glória a Deus. o passaporte para você entrar no céu já foi pago. Glória a Deus. Foi pago. há um pouco mais de dois mil anos atrás quando Jesus morreu na cruz. Ele falou assim olha pode entrar que o bilhete já está pago. Já está pago. E dentro da bíblia nos fala que todos aqueles que quando forem dar conta das suas vidas não estiverem com as suas vestes salpicadas pelo sangue do cordeiro esses não vão passar pela porta estreita. não vão passar. Agora o que acontece lá dentro do céu irmão? Lá dentro do céu está totalmente ligado ao que você faz aqui na terra. Segundo esses textos que nós lemos aqui que fala sobre as obras. Volto a repetir no céu não vai ser casa geminada nem casa parecendo aquelas casas do BNH aquelas casas tudo igualzinhas não. Vai ter diferença de galardões para o Deus. E o tom dessa palavra que nós lemos ela nos fala exatamente sobre isso. É de acordo com as suas obras. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus em Apocalipse 22, 12 nesse texto que nós lemos que ele vai vir mas ele não vai vir com as suas mãos vazias ele vai vir com os seus galardões para dar a cada um segundo as suas mãos. Então, irmãos o que você quer ser chamado ali? Servo mal? Servo negligente? Hum? Ou seja, Deus te deu tantas virtudes mas simplesmente você enclausura as suas virtudes e que virtude há nisso? que virtude há? Sendo que você pode pregar e muitas vezes as pessoas têm aquele jargão aquele argumento mas o pastor não me dá oportunidade meu irmão isso aqui é para alguns pregar aqui na frente isso é o mínimo que você pode fazer que o ser humano pode fazer eu vou te fazer algumas perguntas o que quer que você responda? Você já pregou ali para todo mundo do seu serviço? Você já pregou para todo mundo da sua circunviziança? Você já pregou para todos os seus familiares? Você quando anda você sente o Espírito de Deus falando a senhora vai até ali e faz isso e prega isso quando Deus te manda você fazer alguma obra aqui na igreja você faz ou você faz parte daquele tipo de servo mal e negligente como Jonas que um dia ele recebeu uma palavra de Deus meu irmão isso é servo mal servo mal é aquele servo que conhece a Deus que tem uma intimidade com Deus ali Deus fala com ele e ele fala eu já estou com o meu nome escrito no livro da vida mesmo então para que eu vou me interessar pelos outros? para que? e isso é maldade sabe por que? porque você tem a maior pedra a maior pedra que a Bíblia nos chama a palavra de Deus fala que isso aqui é a casa do tesouro e você tem uma pedra a pedra do tesouro está dentro de você que se chama Jesus e muitos de nós pegamos essa pedra e deixamos ela escondida é como Jesus mesmo ele fala nós pegamos uma lamparina e colocamos ela debaixo da mesa e quem chega ninguém vai ver irmãos eles pegam uma lamparina e colocam ela em cima da mesa para que todas as pessoas sejam iluminadas é isso mas o que a gente vê irmãos e desculpa perdão se essa palavra vai te ferir mas muitos de nós estamos enquadrados exatamente dentro dessa palavra dentro dessa palavra de servo mau e servo negligente e esses tipos de pessoas sabe o que eles fazem? eles fazem igual a ele não conhece a Deus irmãos não conhece a Deus porque ele chegou e falou assim olha eu Deus eu fiquei meio que com medo porque eu fiquei sabendo que o Senhor é duro mentira Deus não é duro Davi ele falou assim esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou irmãos um Deus duro não se inclinaria então ele é flexível o nosso Deus é flexível Deus não é duro Deus não é arbitrário ele chamou Deus de ladrão ele falou assim eu fiquei sabendo que você é ceifa aonde você não semeia eu fiquei sabendo que você é ajunta aonde você não espalha aonde não é um embastimento mentira porque Deus deu o investimento para ele então você sabe o que me faz entender esse homem ele não conhecia o seu Senhor assim como muitos de nós não conhecemos a Deus nós travamos irmão por falta de conhecimento nós travamos por falta de conhecimento por falta de conhecimento nós não frutificamos por falta de conhecimento sabe o que a gente se torna? um servo mau um servo negligente e se essa é a sua realidade eu quero que você feche os seus olhos que eu vou orar aqui agora para que Deus ele possa aleluia trazer uma libertação não quero fazer barulho aqui irmãos mas eu quero que o próprio Espírito Santo de Deus ele venha e te convença porque o meu convencimento ele é fraco mas o convencimento de Deus não ele convence o homem do pecado da justiça e do juízo e se você tem que ser convencido aqui irmãos se você ouvir a voz do Senhor meu Deus não endureça o seu coração mas dá vazão para ele que ele fala viu ele fala então deixa ele falar com você você está sendo um servo bom fiel dentro daquilo que você faz Deus te deu uma ordem para fazer você está fazendo tudo direitinho tudo direitinho você está tendo bons relacionamentos ou você está sendo um servo mau um servo que negligencia que coloca todas as suas habilidades debaixo da terra e coloca a culpa no irmão como aquele homem colocou culpa em Deus a culpa não é de Deus nem do irmão se você tiver a humildade agora você vai falar Deus me perdoa me cubra com o sangue de Jesus me lave com o sangue de Jesus Senhor meu Deus eu coloco aqui a minha vida diante do Senhor Pai e lhe peço Senhor a tua misericórdia sobre a minha vida lhe peço também Pai a tua misericórdia sobre a tua igreja a tua noiva Senhor sei que tu encheres a tua igreja de talentos Pai meu Pai e em nome de Jesus que cada um de nós Pai cada um de nós venhamos desenterrar nos talentos venhamos ser hábeis venhamos ser bons negociantes fiéis negociantes Pai e isso tudo Deus para que o teu nome seja exaltado para que o teu nome seja glorificado para que o teu nome seja honrado para que o teu nome seja bendito Senhor no nome de Jesus no nome de Jesus Aleluia eu quero fazer mais um apelo aqui irmão ainda de olhos fechados eu quero saber se nessa noite aqui há alguém que gostaria de receber a Jesus como o único e suficiente Salvador tem alguém aqui? levanta sua mão para que eu possa ver Deus te abençoe tem mais alguém que gostaria de fazer uma aliança Deus fala assim Deus eu quero te receber eu quero te servir eu quero ser um servo bom e fiel eu quero andar na tua presença e no teu caminho fecha os seus olhos esteja aí fazendo o seu papel o seu talento é orar então ora tem mais alguém levanta bem alto sem timidez sem vergonha que você possa orar mais alguma pessoa levantou a mão que Deus te abençoe ali tem mais alguém irmãos que gostaria de reconciliar com Deus de falar assim Deus eu estive longe dos teus caminhos eu não sou aquilo que eu era mas eu penso eu quero fazer um propósito eu quero reconciliar contigo nessa noite tem irmãos levanta bem alto aí para que eu possa ver a sua mão não vou insistir tá mas seja forte aí talvez tenha alguma voz dizendo não levanta não levanta não levanta e talvez tenha uma voz que diz levanta levanta deixa Deus falar com você quer reconciliar com Jesus quer receber o Senhor Jesus como seu único suficiente salvador basta você levantar uma das suas mãos amém glória a Deus eu quero chamar eu quero chamar essas duas pessoas que levantaram as mãos para vir aqui na frente por gentileza glória a Deus um homem e uma mulher também jovem uma jovem e eu vou pedir que venha aqui também a igreja receber duas pessoas parceiro parceiro gostaria que vocês falassem seu nome Sabrina e Ivan Ivan Sabrina e Ivan gostaria que a igreja se levantasse a Bíblia nos fala que a Sabrina e o Ivan eles valem mais do que o mundo inteiro e por isso eu gostaria que a Sabrina e o Ivan de olhos fechados repetissem assim comigo bem alto mais alto que vocês puderem e vocês digam assim Senhor Jesus eu o recebo como o único e suficiente salvador da minha vida quebro agora toda aliança todo pacto que fiz que não veio de ti entrego agora sem reservas a minha vida ao Senhor em teu nome amém estenda as suas mãos aqui igreja Sabrina e Ivan pode abençoar eles pode Deus vai colocar palavras nos seus lados aí ministra sobre a vida deles ministra aí solta sua voz seja um servo bom e fiel ministra aí toda sorte de bênçãos nós ministramos sobre a sua vida Sabrina você é escondido de Deus você é servo de Deus Deus te separou desde o seu ventre na terra você faz parte daquela membrana da sensível membrana de Deus da menina dos olhos de Deus então em nome de Jesus Sabrina recebe toda a bênção de Deus levanta sua mão em Sabrina e recebe recebe a bênção de Deus na sua vida da mesma forma eu te falo Ivan recebe aí agora levanta sua mão e recebe você é servo fugir de Deus nenhum encantamento nenhuma obra do inimigo prosperará contra a sua vida contra a sua família nós repreendemos todo o intento do mal todo o intento das trevas contra a sua vida Ivan contra a sua vida Sabrina nós declaramos frustrados todos os planos dos inimigos contra a sua vida e declaramos em nome de Jesus que vocês são novas criaturas pelo poder de Deus em nome de Jesus e quem concorda diz amém glória a Deus pode glorificar a Deus glória a Deus glória a Deus francisco você dá uma assistência amém glória a Deus irmãos vamos cantar glória a Deus solta aí o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz vale a graça querido você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus amém abraça o seu irmão abraça os 10 aos 20 amém o culto hoje foi muito bom estar aqui presente nesse culto de domingo sempre maravilhoso você que está aí vendo na telinha do Youtube vem aqui pra igreja torre de oração vai ser uma bênção receber você aqui nesse lugar de muita bênção de muita intenção obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado.